Fala aí galera, aqui é o Personal Maurício. Galera, mais um vídeo da série sobre como fazer os exercícios, tá? Hoje eu vou mostrar pra fazer como fazer a extensão de cotovelos aqui no tríceps, tá? Que é essa máquina aqui. Vamos lá. Não é um aparelho muito comum, às vezes você não encontra na sua academia, academia de bairro. Mas eu acabo encontrando bastante, tá? E geralmente as pessoas acabam fazendo um pouquinho errado. Porque primeiro, você vai ter que regular o seu banco, tá? Porque, o que que acontece? Vamos lá. Aparentemente está a uma altura boa pra mim. Porque o que que o seu cotovelo e o seu braço tem que fazer? Ele tem que apoiar aqui inteiro, tá? Então, às vezes, você sobe muito. Banco, eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar ali, lá embaixo primeiro, ó, pra gente ver. Você deixa lá embaixo, e aí você não consegue apoiar inteiro o seu braço. Você fica com essa ponta aqui, ó. E aí, quando você vai fazer o movimento, você não consegue. Outra coisa, ó, a questão do encosto. Tá com uma carga mais ou menos, tá? Metade aqui, ó. Quando você vai fazer, você às vezes até consegue fazer com a carga, só que esse primeiro arranque você não consegue, porque você não tá encostado direito, tá? Então, primeira coisa, deixa bem apertado aqui, ó. Quando eu falo apertado, é você ficar encostado aqui e aqui, tá? Pra você ter bastante apoio. Ó, tipo, foi demais pra mim. Vamos ver aqui. Pronto, ó, agora não ficou bem apoiado. Mas vamos lá. A questão do cotovelo, ó. Vai trabalhar seu tríceps fazendo assim? Vai. Claro que vai. Mas você não vai conseguir o máximo de amplitude e vai ficar meio desconfortável. Às vezes na sua academia isso daqui é mais pra cima, aí fica tipo meio que pontando e você não consegue o que fazer. Então, vamos lá. Ergue o banco ou desce o banco, é dependendo da sua altura. E deixa na altura, ó. Apoiado certinho. Pronto. Estende o máximo que você conseguir e volta. O máximo e volta. Não fica fazendo movimento curtinho aqui, ó. Estende, volta. Estende e volta. Beleza?